No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília para prefeitos e prefeitas. Juntos, reduzimos pela metade a mortalidade infantil. Com a presidenta Dilma, o Ministério da Saúde garante de graça os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma na farmácia popular. O SAMU vai chegar no interior e a Rede Segonha foi criada para dar qualidade a um momento tão especial na vida da mulher, que é o nascimento de uma criança. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas por mês são atendidas nas UPAs 24 Horas. E mais de 25 mil unidades de saúde nos bairros estão sendo construídas, reformadas ou ampliadas. Nosso novo esforço é atendermos mais rápido quem precisa de uma prótese dentária ou de uma cirurgia, como catarata, varízes e próstata. Em um ano, aumentamos para mais de 3 milhões de pessoas beneficiadas. É assim, trabalhando junto com os municípios, que vamos conseguir desafogar os hospitais e garantir mais qualidade no atendimento à saúde. E olha que a parceria com o município é fundamental. Por isso, em Quixadá, vote em Lário Marques. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto